Começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom gente, hoje eu tô indo lá no Mercadão, no Forte. Lá vou comprar umas coisinhas pra preparar o almoço do maridão, né? Que é dia dos pais, domingo, e aguardando o Uber. Assim que o Uber chegar, eu vou gravando no caminho pra vocês. Então, vem com a gente aí! Tchau! Tchau! Bom gente, chegamos aqui no Mercado e bora lá. O maridão já pegou ali um papel toalha. Já bateu, tava 27 mongas. Tava 27? Tava 27, é esse aqui, ó. Já vem pré-cozido, né? Esse é cru, ó. Esse é pré-cozido? É. É a mesma coisa. Não, filho, esse aqui não, esse aqui é cru. Tá vendo? Aham. Esse aqui não, esse aqui é mais torradinho. Como é que faz aí? É exercício com as latinhas de milho, né, Brenda? Mas tu viu o valor, filha? Não é assim, tem que ver o valor. R$ 3,49. Ó, essa tá R$ 2,99, ó. Mas essa é melhor. É essa aí, ó. Essa daqui é muito barata e o gosto dela não é fazer igual meu pai. Mas esse dela não é saudável. Não é? Não é. Não é saudável. É mais em conta, né? Ah, mas eu prefiro esse aqui, ó. Eu prefiro esse. Contudo, eu sou mais esse. Ui, ui, ui. Tá despencando tudo aqui. Pegou o teu, Brenda? A Brenda e o dela, ó lá. Eu sou esse. Eu sou esse. A Brenda é esse aí, né, Brenda? Papai, boca, papai da pão. Ó, vou jogar. Partiu, né? Eu tenho que querer. Pega um desse aí pra mamãe, Brenda. Esse? É, gravatinha. Pega um gravatinha. Vou comprar um. É só um. Vai, mostra aí o que você pegou. Frango com queijo e o olho tremendo. O olho tá tremendo? É, carne com batata e frango com milho. Hum, isso é bom, hein? Olha, pra nós três. Meu pai escolhe um, você escolhe um. É bom sair quando for de noite assim, tá frio, vou tomar. Amanhã, mãe. É. Eu não gosto muito de sopa, mas essa sopinha, gente. É. Qual o valor do Doritos? Qual o valor? Nove? Tá nove? É. Colocaram aquela música, ela florese, nesse boneco aqui, ó. Porque ele era bebê, né? Ele era criança. Ah, fizeram? É, ah, é, porque agora ele cresceu. Eu não tinha visto a crescer. Gente, tá tão difícil pra gravar aqui no mercado, vocês não têm noção. E aí, pra mim, gravando, eu vou gravando, tá? Então, é porque tá muito, muito cheio, gente. Então, tipo assim, a gente quer gravar uma coisa, não consegue. Pra não ficar mostrando o rosto das pessoas, não dá direitos, né? E vocês sabem como é que é, né? Então, é bom evitar. O franguinho que eu gosto de comprar. Tá, aumentou, ó. Tá 10 reais agora. Ui, gente. Né? Essa é de frango. Você vai pegar essa? Ó, amor, pegou uma dessa aqui, ó. Pegou uma dessa, é pra ter essa e dessa aqui, ó. Pra poder fazer pro seu pai amanhã. Tô andando esse mercado aqui inteiro, não tô conseguindo identificar o que fazer pra ele. Mas, qualquer coisa, vai ser uma coisinha boa, vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Não sei se eu vou ficar mostrando muito por conta aqui, o mercado tá cheio, que nem eu já falei. Então, fica difícil. E bora fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa dia dos pais pra ele. Olha quando ele cai. Que sorte que nós ia ter. Vai, papai, pode ir. Continua. Quando eu não citei a infância, é assim, ó. Também. Alongamento. Seu pai. Fazendo um alongamento, sabe? Assim, ele vai fazer jogos olímpicos. É, jogos olímpicos. Acabamos de chegar no mercado. Já coloquei meu roupão por cima da blusa de frio mesmo, gente. Olha, porque tá um frio aqui. Tá um frio. Que, meu Deus. Eu tô com esse roupão e a blusa de frio ainda tô com frio. Aí, vou mostrar pra vocês tudo aqui que a gente comprou, tá bom? Já coloquei aqui nessa minha mesinha aqui, velhinha, que tem aqui. O Silas até forrou com TNT. Só por enquanto, né? Só pra... É... Provisório. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo aqui que a gente comprou. Vou mostrar detalhadamente, porque tem vezes que... Às vezes eu mostro e esqueço sempre alguma coisa de mostrar. Ó, compramos duas caixinhas de creme de leite. Duas latinhas de milho. Esse bolinho aqui, a Brenda, né? Sempre pega um bolinho desse. Ela pegou um todinho, ó. Pegamos um todinho. Um leite condensado. Um amido de milho, gente, ó. Caldo que nó. Gelatina. Queijo ralado. A Brenda gosta muito disso aqui, ó. Desses vô, nessas sopinhas quentinhas, sabe? Agora pro frio, nossa, é uma delícia. A Brenda gosta. Aí, pegamos linguiçinhas de frango. Esse franguinho massa fácil aqui pra fazer amanhã. Crucilas. Óleo. Pegamos aqui um palmito. Maionese. Ó, maionese aqui. O salgadinho que a Brenda já veio comendo no Uber. Ó, duas polpas de maracujá pra fazer pra amanhã. Feijão. Bolachinha de maisena aqui embaixo. Macarrão gravatinha, eu peguei. Silas pegou esse macarrão aqui também. E macarrão parafuso. Esse papel toalha aqui que contém 100 metros de papel toalha. E miojo, gente. Olha a quantidade de miojo que tem aqui, ó. Essa é a quantidade de miojo que tem. Que aqui em casa todo mundo gosta de miojo diferente, sabe? Silas gostam desses miojos assim mais baratinho. Eu gosto mais de miojo do Nissin. A Brenda gosta desse aqui da Turma da Mônica. Então, a gente já compra já, né, separado de quem gosta do quê. Aí, aqui, gente, ó. Comprei um ketchup também, ó. Comprei um litro de azeite. Esse aqui, Maria. Não gosto muito dele não, confesso. Eu gosto mais do Carmelita. Mas não tinha. Vai esse mesmo. Pegamos quatro molhos de tomate. Duas caixas de leite. Silas pegou uma carne seca. Esse bifinho aqui, ó. Assim. E um hambúrguer. Aí, aqui, gente, eu peguei esse sabão em pó. E peguei esse sabonete. E do outro lado, que não coube aqui. Aqui, gente, ó. Aqui a gente pegamos lá de feira, né? Batata. Tomate. Pimentão. Aqui, ó. Silas pegou um pimentão bem grande, ó. Pimentão. Deixa eu pôr aqui, senão cai. Um pepino, né? Pepininho. Que Silas gosta de comer um pepino. Dois maracujás gigantescos. E cebola. E alho também, aqui, ó. Então, essas foram as nossas comprinhas. E o valor, gente, dessa comprinha foi de... Quatrocento... De trezentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos. Essa foi a nossa comprinha, né? Bom, gente. Essas foram as nossas comprinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando aquele like, tá bom? Amanhã, vou gravar todo o almoço do Dia dos Pais, tá bom? E aí, vai sair num próximo vídeo aí, a gente preparando o almoço. Aquela sobremesa gostosa aí. E aquele almocinho delicioso para o Dia dos Pais. Então, é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo e... Tchau! 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 Tchau!